Vamos lá para mais um vídeo de COD Mobile, hoje eu vou estar testando a Kilo 141 na Ranked do Multijogador No finalzinho do vídeo, como sempre, eu vou estar mostrando a minha classe para vocês de Kilo 141 Essa arma que ela sempre foi meta, hoje em dia ela não é mais meta, mas ela é usável Eu vou estar utilizando essa skinzinha épica, eu gosto bastante aqui da mira dessa arma Lembrando, é uma arma para vocês estarem utilizando a média e a longa distância, a curta distância dependendo da situação, vai valer a pena Isso é embora, rapaziada Aquele Nitrox de Lei Ah, mentira Você não pode matar um espírito Ah, olha o cara lá, né? Ah, olha o cara lá O que é isso? o cara me matou na minha granada a 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